Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso novo canal de comunicação. Sim, agora estou no YouTube também. Sejam muito bem-vindas ao canal da Dra. Dani. E tô feliz demais de estar iniciando mais esse novo projeto. Projeto antigo que tava no papel e eu não conseguia tirar do papel. Mas agora vai, hein? Conto com vocês, conto com o apoio de vocês. Tô super acostumada lá no Instagram, então esse aqui pra mim é um ambiente novo, território novo. Mas vamos em frente, que o objetivo é a gente trazer conteúdo de qualidade pra vocês, tá? E nada melhor do que nesse primeiro vídeo contar um pouquinho pra vocês de onde saiu a Dra. Dani pediatra. Eu sempre quis ser pediatra? Como foi isso? Como vim parar aqui, hein? Vem entender um pouquinho comigo. Quando eu decidi fazer medicina, com 13 anos, eu decidi que eu seria cardiologista. Acho o coração lindo, acho o sistema cardiovascular mais lindo do nosso corpo, continuo achando, tá? Mas as coisas mudaram um pouquinho no meio do caminho. Sou ariana, raiz, sou colérica, super determinada e decidida. E entrei na faculdade e decidida a ser cardiologista de adulto. Mas, conforme o tempo foi passando, eu cheguei no internato, que são os anos que a gente fica ali só atendendo o tempo inteiro, né? Na faculdade. Meu primeiro rodízio foi pediatria. E eu adorei. Adorei pediatria. Eu já tinha, né, assim, uma tendênciazinha. As pessoas falavam que eu parecia pediatra. Eu tenho três irmãos mais novos, né, Haira, Dandara e Marmo Filho, que são quase filhos pra mim. Que eu ajudei a cuidar, que eu ajudei minha mãe a criar, que eu fiz de tudo quando eram bebês, crianças, até sair de casa pra estudar. Então, assim, eu levava jeito e era perceptível. As crianças também gostavam de mim, eu gostava de brincar e bagunçar. Enfim, adorei o rodízio de pediatria. E, em seguida, fui pro rodízio de adulto de clínica médica, que seria o que eu tava decidida a fazer. E eu odiei. Simplesmente odiei a rotina, odiei o dia a dia. Então, ficou fácil decidir. Porque isso é uma coisa que eu gosto de ser na minha vida, é feliz. E eu não faria nada pra ser infeliz. Então, eu sentei, pensei. O que eu fui mais feliz fazendo na prática? Pediatria. Pronto, nesse momento eu decidi. Prestei a prova pra residência médica, né, no último ano de medicina. Em, nem lembro mais, gente, mas foram, acho que, uns cinco estados diferentes que eu tentei. E passei em todos. Fiquei felicíssima de poder escolher. Escolhi e vim pra Salvador. Fiz residência médica em pediatria. No Hospital das Clínicas, que é da Universidade Federal da Bahia. Não me arrependo de jeito nenhum. Assim, eu já tava decidida. Depois que eu entrei e comecei a viver esse mundo da pediatria, eu falei, aqui é meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu vou ser feliz. E não estava errada, graças a Deus. E tem uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a residência, em março de 2019, a nossa coordenadora da residência, ela fez uma dinâmica com a gente. Pra gente escrever uma carta pro nosso eu do futuro. E nosso eu do futuro era quando a gente formasse. E aqui é a carta. Eu vou mostrar pra vocês. E incrível como eu me conheço. Escrevi exatamente o que ia acontecer, né? Só li essa carta três anos depois. Ela nos entregou. No final da residência. E hoje eu só tenho a dizer pra vocês, assim, o quanto eu sou feliz na pediatria. O quanto eu sou feliz pela minha escolha. O quanto é importante a gente realmente buscar na profissão, né? Algo que faz sentido pra nossa vida. Algo que realmente nos faz feliz. Que é o que nos motiva. É o que nos faz. Então, assim, sou grata demais a Deus por ter tomado essa decisão. Por estar cada dia mais boba, mais apaixonada, mais besta pela pediatria. Eu me encanto a cada dia que passa. E quero, claro, sempre dar o melhor pros meus pacientes. E pra vocês que me acompanham aqui também, foi o outro cantinho aí que eu achei pra viver mais ainda a pediatria. Vai quase que 24 horas por dia. Então, aqui nesse canal vocês vão ver muito de mim, né? Da doutora Dani. E muito da pediatria. Muito conteúdo de qualidade. Muita evidência científica. Muito conhecimento. Informação útil. E praticidade. Que é isso que eu gosto, tá? Eu sou uma pessoa muito objetiva. Prática. Em tudo na minha vida. E na medicina, na pediatria, não seria diferente. Então, nos encontraremos aqui toda semana com conteúdo novo pra vocês, tá? Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Se inscrevam pra não perder as novidades. E um beijo.